Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre um jogo do qual eu estou esperando muito e ao decorrer desse vídeo vocês vão entender o porquê. Esse jogo é o Sekiro Shadows Die Twice da From Software, que pra quem não sabe é a mesma desenvolvedora de Dark Souls, Bloodborne e Demon's Souls, ambas as franquias eu particularmente gosto demais e isso já fez com que eu olhasse com mais atenção pra Sekiro Shadows Die Twice. Então galera, esse jogo vai ser ambientado no Japão feudal, diferentemente dos jogos que eu citei aqui da From Software, com uma temática samurai, o que particularmente também é uma coisa que me agrada bastante porque é um tipo de ambientação e temática que eu acho interessante. Então a primeira coisa que a gente pensa em um jogo da From Software é o alto nível de dificuldade que será mantido nesse game também, o que nos leva a um outro raciocínio. Será que Sekiro Shadows Die Twice vai ser uma cópia de Dark Souls e Bloodborne com temática samurai? Será que eles vão fazer uma coisa muito parecida? E a resposta é não, galera. Na verdade, esse game tá com uma identidade bem própria e eu vou explicar pra vocês alguns motivos determinantes pra gente pensar isso. E a gente tem que lembrar também que Bloodborne é um jogo muito diferente de Dark Souls. A From Software conseguiu criar um mundo totalmente único, mantendo aquelas características de alta dificuldade, mas ao mesmo tempo com características diferentes o suficiente pra gente olhar Bloodborne e falar Não, cara, isso aqui é um jogo totalmente diferente de Dark Souls. E pelo que a gente vem vendo de Sekiro até agora, a From Software vai conseguir essa façanha de novo, galera. A gente percebe algumas mecânicas de gameplay bem interessantes. Primeiramente a gente vê que o personagem é bem mais rápido, ele é bem mais solto, então isso vai permitir uma movimentação muito mais fluida em relação ao Dark Souls e Bloodborne, por exemplo. Além disso, tem duas características muito peculiares, que uma delas é o uso do Stealth. Você vai poder utilizar bastante essa forma Stealth de movimentação, pegar os inimigos de surpresa. E além disso, nós temos a utilização de um gancho que vai facilitar nessa movimentação pelo cenário. A gente pode usar ele pra subir nos telhados, pra se movimentar de um lado pro outro. Então isso vai dar bastante agilidade. E eu tenho que falar pra vocês que essa utilização do gancho e esse modo Stealth envolvendo aí samurais e ninjas, coisas desse gênero, me lembram um jogo que eu joguei muito na minha vida. Talvez alguns de vocês reconheçam o nome, que é o Tenchu, galera. Quem se lembra aí do Tenchu? Um dos melhores jogos com temática ninja que eu já joguei na minha vida. E é interessante falar que a galera da FromSoftware falou que realmente eles pegaram alguma inspiração no Tenchu pra produzir algumas dessas mecânicas. Inclusive pessoas que trabalharam no Tenchu também estão participando desse projeto. Então a galera aí que, como eu, gostou bastante do Tenchu identificar algumas coisas ali, a gente já sabe de onde veio a inspiração. E uma ótima inspiração, diga-se de passagem. Uma outra coisa que eu gosto de falar também sempre é a respeito da ambientação e dos gráficos. A gente sabe que a FromSoftware, ela produz gráficos extremamente bonitos nos seus jogos. E vale dizer, caras, que eles têm uma mão incrível pra parte artística do game, cara. Quem jogou Bloodborne e Dark Souls sabe o quão incrível artisticamente esses jogos são. Então eu dou destaque pro Bloodborne, caras, porque eu nunca vi na minha vida uma ambientação similar à daquele jogo. Tanto na ambientação do cenário quanto nas criaturas. Vale dizer que os caras têm uma imaginação absurda, absurda, pra criar os inimigos do jogo. E pelo pouco que a gente viu do Sekiro até agora, eles estão utilizando muito bem essa imaginação. E aproveitando aí o gancho dos inimigos, a gente já percebeu pelo pouco que foi mostrado, que a variedade de inimigos será bem alta e que a forma com que eles combatem também será bem variada. Isso já é uma característica dos outros jogos da FromSoftware. Mas a gente percebe aqui, pelo que foi mostrado, que aparentemente os inimigos estão mais inteligentes. E eles conseguem reagir melhor aos ataques e às ações do personagem. O que é um pouco preocupante, né, galera? Já que a gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, já vai esperando aí uma certa sofrência pra gente enfrentar os inimigos. E a gente sabe também que o combate do Dark Souls, por exemplo, é baseado mais em defesa e contra-ataque. Enquanto o combate do Bloodborne é mais baseado em esquiva e contra-ataque. Aqui em Sekiro a gente vê que tem um mix dessas coisas somados àquela agilidade a mais que eu havia falado pra vocês. Então esse é um elemento que tá me chamando muito a atenção. Realmente eles conseguiram captar esse tipo de combate de samurai barra ninja, né? Que é um combate mais rápido, um combate que você tem mais fluidez de movimentação e agilidade. E isso realmente me deixa bastante curioso pra ver como a FromSoftware conseguiu lidar com esse novo estilo de combate, digamos assim. Uma outra coisa interessante também nesse game é que quem vai distribuir ele é a Activision. Então o que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que eles vão injetar bastante verba pra que esse jogo saia em um nível de qualidade altíssimo, né? Nível qual a FromSoftware sozinha talvez não conseguisse alcançar. E o mais legal de tudo é que a Activision deu total autonomia, total liberdade pra FromSoftware fazer exatamente o que ela quiser do jogo. A Activision não vai dar nenhum tipo de palpite, né? O que acaba poderia preocupar algumas pessoas quando alguma publisher vai dar aí palpite sobre a criação de um jogo. Mas nesse caso não. A Activision simplesmente ela vai ajudar ali financeiramente com estrutura a FromSoftware. E deram total liberdade e autonomia pra FromSoftware fazer exatamente o que eles quiserem do jogo, o que é ótimo. Então galera, Sekiro, Shadows Die Twice, tá com previsão de lançamento pro dia 22 de março de 2019. E é por esses motivos que eu falei pra vocês aqui no vídeo, pelo qual eu estou esperando demais esse game. Certamente trarei pra vocês, sofrerei junto com vocês, né rapaziada? Quem joga Dark Souls e Bloodborne e Demon's Souls sabe que é um jogo da sofrência. Mas ao mesmo tempo que é um jogo da sofrência, é recompensador cada nova área que você passa. A exploração do cenário é sensacional. A forma com que você vê que o jogo é produzido, né? Um jogo quando é bem feito, bem produzido, com uma mecânica bacana. Você realmente consegue reconhecer e se satisfazer com aquilo que você está jogando. Mesmo morrendo algumas centenas de vezes. Faz parte, rapaziada. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muitíssimo obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. E galera, deixa aí pra gente o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! E aí E aí